Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas, tio Spook aqui novamente, para continuarmos a análise do nosso queridíssimo EVP, Electric Voice Phenomenon, do túnel Inunaki, que seria o cachorro que uiva, que depois virou dragão e tudo mais, de acordo com a nossa queridíssima Camila Pipoca, que trouxe um vídeo muito legal, Made in Japan, literalmente, tá? Para aqueles que não sabem do que eu estou falando, se você não entendeu, essa aqui é a parte 2 de um vídeo, ou seja, não tem porque assistir agora se você não assistiu a parte 1. Então assista a parte 1, entenda o que é isso, e aí sim, volte para a parte 2. Mas aqueles que sabem o que se trata, vamos lá, vamos continuar essa análise, Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Bora lá, aqui nós temos mais algumas marcações de áudio em decorrência à noite que eu trouxe essas energias para cá. Deixa eu aumentar o áudio, vamos ver. Essa parte do meio mesmo. Tá, é esse bump do meio, chama a atenção. Deixa eu ver o que nós temos aqui mais para frente. Aqui acho que não me chamou mais a atenção de nada. Eu estou no marcador 10. É, vamos para cá. Ficou um tempão, sim. Ó. Olha a quantidade de sons, ó. Interessante, né? Aqui, eu comecei a gravação duas, duas e pouco da manhã. Então aqui é três, três e dez, três e quinze mais ou menos. Três e quinze da manhã, entre quinta para sexta-feira. Ninguém estava acordado. E aí a gente escuta esses sons e um estalo seguido. Vocês perceberam que, como a gente viu na primeira parte do vídeo, existe uma sequência curiosa. Você tem sons extremamente graves, então, bum, 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 e depois escuta estalos, batidas na matéria. Percebem, de novo, aquele mesmo efeito que eu falei na primeira parte. Quer dizer, parece que a energia está concentrada realmente dentro daquela círcula, aquela redoma de proteção que eu coloquei, e aí fica pulsando, pulsando, e aí vocês escutam, bum, bum, bum. E esses estalos, eles claramente são decorrentes do que? A dilatação da matéria ou alguma coisa batendo sobre a matéria. Matéria, leia-se, cadeira, mesa, sualho, coisas que tornam-se palpáveis, tá bom? De novo, tapita no microfone, né? Ó, ó o piquinho aqui embaixo, ó. Ó nessa parte do estéreo, né? O lado direito, ó. E seguido de... Explica pra mim o que é esse VON, explica. Explica pra mim. Eu não sei. Vamos lá. Fala, fala, fala. Várias vozes. Escutem as vozes. Presta atenção. Bem depois daquele piquinho que acontece, de novo, no lado direito, o estéreo do microfone, que é a linha de baixo, né? Vocês vão ver que tem uma perninha puxando, vocês vão escutar o falatório. Presta atenção. E de novo, aquela batida no microfone. E de novo, aquela batida no microfone. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, cansa aí. Tô uma hora de castigo aqui. Ele pensa que ele é quem. Me tira daqui. Porque vocês escutam. Parece murmúrios. E essas batidas contínuas no microfone. E batendo no meu microfone, um dia isso vai quebrar, eu quero só ver. Vocês sabem que um já quebrou, né? Já caiu no chão. Vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, nós temos dois fenômenos acontecendo simultaneamente nesta onda. Vocês vão escutar um carro. Olha que legal. Se vocês isolarem, vocês vão ver que existe a linha de ruído. Dentro dessa linha de ruído, está inserido um carro que está em aceleração. E vocês vão escutar os movimentos desse carro acelerando, que reverbera na rua, mas existe alguma coisa acontecendo junto. Separem na mente de vocês e vão embora. Vão de novo. Vão de novo. Vão de novo. Vão de novo. Vamos lá. Gente, isso aqui não dá pra explicar. Peraí, 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 peraí. Vamos fazer uma pausa. Vocês escutam o carro em aceleração, ok? É como se ele tivesse duas quadras daqui fazendo um processo simples. Colocou a primeira, acelerou, puxou pra segunda, deu um intervalo de troca de marcha e acelerou. Nesse intervalo de troca de marcha, vocês vão escutar tum, 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 tum. E aí vem os sons estranhos. De novo. Olha isso aqui. Vocês vão escutar, parece que aumentou a intensidade da energia. Não parece que tem alguma coisa arrastando ou rangendo junto? Sabe uma coisa que pode ser isso que eu não tinha pensado? O cercado. Aquele cercado branco que vocês observam é um cercado pra Lilo. Pra que a Lilo não entre e pegue as coisas que estão lá e também não se exponha ao que está lá dentro. Então, o meu cachorro fica ali resguardado, tranquilo, né? Em volta do apartamento, sem estar inserido ali onde está a cadeira. Mas e se esse ranger não for a cadeira? For o cercado? É uma boa. Eu não tinha pensado nisso. Agora, como é que eu posso criar uma métrica pra saber se o cercado, de repente, se moveu? Eu preciso ver como a gente pode fazer pra ter certeza que o cercado não saiu do lugar. Porque se a cadeira, ela tá centrada lá até agora, nada moveu, esse ranger das coisas, de onde tá vindo? Já é o terceiro EVP que a gente pega, que tem coisas rangendo, que tem algo acontecendo e a gente não sabe o que é. Então, ao meu ver, pode ser realmente o cercadinho. Eu vou ter que achar uma maneira de mensurar isso. Vamos lá. Aí já começou a ficar a energia mais densa. Então, parece que vocês começam a escutar que realmente tem alguma coisa ali, meio que querendo sair. Já... A gente já sabe a paciência desses seres. É uma hora no máximo. Então, como aqui já passou uma hora e meia de gravação, considerando meia hora que foi o processo de evocação, deixando as coisas fritando lá, a gente tem mais ou menos uma hora ali que os bichos estão nervosos. Então, ó... Quem é velho de guerra do meu canal já sabe. Existem dois sons aqui. E esses dois sons a gente já brincou aqui com esse tipo de coisa e que remete à crença de que a gente tá tendo, sim, um diálogo. Qual é o diálogo? Um som grave e um som agudo. Olha que curioso. Ou uma batida. Rá, pom. A sequência de sons é o que mais me chama a atenção e eu chamo a atenção pra vocês pra esse tipo de coisa, tá? Por quê? Temos uma sequência de sons que acontecem. É como se fosse realmente uma pergunta, uma resposta. Você escuta um rá, aí... Bom. É como se fosse uma energia se manifestando por meio de uma intenção desses seres. Vai, que seja a intenção tipo, me tira daqui. Aí você escuta um pom. Não. Essa é a lógica do mundo espiritual, ok? É assim. De todos os EVPs que a gente analisou, trouxe as gravações, sempre existem esses sons seguidos um do outro. Sempre. A gente tem que analisar essa amostragem e tentar entender o que são esses sons, o porquê desses sons, o que está por trás disso e qual é a sequência. Por que que... Tudo bem, sons podem acontecer de alguma coisa vibrar, bater, talvez cair. Bom, é o básico, né? Mas a sequência, ela é interessante porque em todos os casos, essa sequência se fez presente. Então, a gente tem que trabalhar com o conceito de que algo está acontecendo. Vamos ver. De novo, a mesma coisa no microfone. Plec. E os plec estão plecando aqui comigo. Vamos lá. Aqui também é só essa vibração mais baixa. Porra, isso também não ajuda, né, ondinha? Vamos lá, vamos pegar você. Aqui vocês escutam no final o Taplau, mas também quem está usando o fone de ouvido mais... que são mais delicados, vocês vão ver que existe o mesmo princípio de pergunta e resposta. Aqui vocês escutam o som. Tá? Vocês escutam... Clec e pum. Rapaz, eu estava esperando um regurgito, um pum alto, eu estava esperando um arroto, eu estava esperando alguma coisa que fosse realmente dar a justificativa para uma onda tão alta perante a linha de ruído. Mas, de novo, alguma coisa achatou esta. Olha a onda, olha a onda. Isso é muito louco. Isso dá a impressão que é um vazio. É algo que, assim, tipo, como se entrasse em uma bolha, em um vácuo, porque você tem como se fosse um som pressionado. Pegaram? É isso? É um som pressionado. De novo, só os tleques no meu microfone. Um dia vai quebrar essa bagaça. Então, vamos lá. Agora a gente chega realmente ao cara mais nervosinho da noite, onde vocês vão escutar os tec, 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 batendo no meu microfone e antes, gente, bota um fone de ouvido bom aí, pressiona no ouvido e me diga o que é isso aqui. Vocês vão escutar como se fosse, eu não sei, honestamente, eu escutei como se fosse uma gargalhada. Olha, vamos escutar no começo. Nossa, parece um rá, 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 rá. Escuta. E aí vem a sequência de batidas, de novo. Olha isso aqui. Você acha que eu não tenho espírito de um palhaço na sala? Não, brincadeira à parte, eu realmente, assim, a gente está trabalhando com uma frequência muito baixa, não baixa de suja, mas baixa porque nossos ouvidos não reconhecem esse tipo de áudio. Quando a gente traz para um programa de áudio, um editor de áudio, e a gente aplica o normalize, aumenta em decibéis somente isso, para elucidar cada vez mais e mostrar o que está dentro dessa linha de ruído, a gente se espanta, fala, cara, o que é isso? Lembrando, eu não posso trabalhar essa onda, esse matéria é absolutamente bruto, por quê? Porque eu vou estar distorcendo algo. Eu já tive aí uma pessoa que pegou uma onda dessa e foi fazer análise e tudo mais, e, cara, ele destruiu a onda, ele ficou inventando umas coisas, ele trazia umas coisas que não tinham anexo, era um delírio. Então a gente tem que botar o pé no chão e entender que, assim, esses têm sons. O que esses sons querem dizer, a gente não vai saber. A intenção desses sons, as manifestações sobre isso, a gente não vai saber. A gente está tentando tirar uma conclusão baseada num áudio gravado dentro de uma manifestação espiritual. A gente tem que saber o que são essas energias, o que elas querem, qual a intenção delas, o que elas estão fazendo na sala, muitos fatores. A gente está analisando de novo, né, o fenômeno é como se fosse um cachorro pelo rabo e não pela cabeça. Mas é o que nós temos. É o princípio que nós temos. Vamos trabalhar com essas ferramentas. De novo as batidas. Tá, a mesma coisa. Beleza, os pickings, aquelas batidas sobre o microfone. Taplau, 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 taplau. E o microfone do pacu cuia, cu cuia, cu cuia, cu cuia. É, beleza. É esse aqui. Vamos lá. Dá a entender que tem alguma coisa acontecendo. Agora é o que vai acontecer. O que realmente está acontecendo vocês vão escutar agora. Vamos lá. É isso mesmo que vocês escutaram. De novo, prestem atenção. Coloquem o fone de ouvido. E se preparem. Porque naquela sequência que vocês não dão em nada. Fala, ah, umas batidinhas e tudo mais. Surge isso aqui. De novo. Eu até estendi a onda pra que a gente pudesse ter certeza que não é nada. Tipo carro, moto, tal. Estendi. Não é nada. De novo. Escutem. Agora vocês percebem o lado palpável do mundo espiritual. De novo, uma vibração bem intensa. Não é nada relacionada a vizinhos. Porque aqui a gente já está falando 5 horas da manhã. Não, minto. 4 e 15 da manhã. 4 e 15 da manhã. Não são vizinhos. Não é carro. Não é moto. Não é o Scooby-Loo. Não é o Scooby-Doo. Não é o Salsicha. Não é as meninas. São as meninas superpoderosas. Mas é alguma coisa que está enfreço. Mas é alguma coisa que está enfurecido na sala. De novo. Eu sei que tem muita gente que ficou com o botico arrepiado. Arrepia. Assusta. isso está na minha casa agora, na sala da mesma maneira que isso está na minha sala agora, ó carro passando bem longe tá, ó a reverberação do carro, mesma coisa que a gente viu aqui, tá eu sei que arrepia, assusta, impressiona isso tem na minha casa agora, tá na sala, daqui a pouco eu vou fazer o expurgo dessas energias mas também tem na casa de vocês isso trafega na casa das pessoas, isso trafega na vida das pessoas, e é esse tipo de ser que faz com que muitas pessoas surtem, fiquem doidas, entrem em vícios, tem comportamentos animalescos compulsão, tem um monte de coisa é isso aqui que faz e ele está aqui está na minha sala tô com medo não, daqui a pouco eu vou expurgá-los mas impressiona impressiona e a cada EVP que eu gravo e que esses sons, eles são mensuráveis, tá porque a gente está realmente mensurando esses sons e gera fascínio porque é muito 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 legal trabalhar com esse tipo de coisa tá vamos ver tá lembrando isso aqui foi mais ou menos 10 minutos depois daquele som veio esse estalo estamos falando de uma distância de mais ou menos 10 minutos tá é como se aquela energia tivesse enfurecida querendo sair e aí vocês escutam isso na sala agora de novo lembra que eu falei pra vocês que eu escutei realmente um estalo bem forte na sala que eu achei que fosse até o pedestal da câmera tá aqui tá isso eu escutei realmente no quarto que estava acontecendo na sala então novamente por favor prestem atenção e me digam se esse som não parece uma voz no caso obviamente a energia desses seres criando a intenção e se manifestando por meio da onda como se fosse uma voz e a onda achatando não tem áudio é surreal como é que pode é como se realmente tivesse uma bolha tivesse alguma coisa sabe como se fosse embaixo d'água vocês parecem uma pressão você tá pressionando essa onda olha e a batida dando um ZFN pesado né o que mais me chama atenção é a pressão sobre a onda então você escuta como se falhasse uma gravação parece que realmente a onda está comprimida deixa eu ver eu acho que eu não sei se eu passei por todos deixa eu ver esse aqui tá então você tem aqui no começo tá bom tudo isso aqui foi gravado ao longo de três horas de gravação eu comecei às duas duas e meia da manhã onde eu apertei o rec e deixei rolando na sala e tirei esse gravador eram mais ou menos sete horas da manhã eu não dormi nada essa noite da gravação tá eu não dormi nada eu varei praticamente a noite sempre quando gravo ou testando demo é como se alguma coisa me deixasse em alerta então a Lilo pulando na cama assustada eu entrando em vigia depois abri o olho abri sabe quer dizer você fica numa situação de parece que tem alguma coisa realmente que fica entrando e saindo do quarto e entrou e saiu eu vou fazer o expurgo daqui mais ou menos a uma hora tá uma hora daqui desse horário que eu estou terminando essa gravação são meia noite e dez eu devo fazer o expurgo uma hora da manhã até duas horas da manhã eu faço essa retirada porque vai estar todo mundo quietinho dormindo ninguém enchendo os pacová foram mais ou menos entre 14 e 15 seres que foram colocados dentro daquele círculo como energias tá eles estão presos lá como energias uma figura que acho que não estava dentro da história do túnel mas entrou no balaio ela ficou fora por quê? é que nem você falar eu quero que todas as canetas de cor escura fiquem aqui dentro desse pote aí você vai ver que tem uma caneta de cor clara que ficou fora porque você estipulou uma regra de cores escuras dentro desse pote mas uma que seja clara acabou ficando fora aí o que que ela faz? ela fica rodeando quando a Lilo e eu fomos pro quarto descansar já né esperar o EVP em silêncio essa figura ela teve tempo de olhar o que estava acontecendo ver a sala entrar no corredor seguir pelo corredor e olhar pela fresta e aí é que vocês veem aquela imagem da Lilo olhando exatamente no momento em que esta mulher olhou pela fresta e viu a Lilo e a Lilo olhou e percebeu que tinha alguma coisa acontecendo seja em termos de som ou em termos de visão eu não sei eu não sou cachorro para pré-determinar o que ela estabeleceu primeiro como uma condição ou foi o som de alguma coisa se aproximando ou ela viu realmente algo que chamou a atenção não era um espelho que estava lá ela viu a porta e a foto a gente já publicou aqui para vocês tá eu vou enfrentá-los daqui a pouco vou expurgar essas energias e para mim vai ser um enorme prazer ajudar essas almas que ficaram presas dentro da história desse túnel de novo assistam a evocação o EVP parte 1 parte 2 e o expurgo que eu vou fazer daqui a pouco e o vídeo inicial falando sobre o túnel Inunaki tá que é de extrema importância para que vocês entendam todo o contexto dessa história galera eu vou ficar por aqui a gente já fez aqui meia hora de gravação mas de novo é incrível não tem como vocês deixarem ou perderem esse tipo de conteúdo eu me encanto eu adoro fazer os EVPs tá obviamente tem benesses e tem obviamente coisas negativas que a Dani não fica presente tá por quê? porque eu preciso estar em silêncio quietinho no meu canto e obviamente que eu tomo a sala e a Dani fica muito tempo na sala e aí eu estou privando a Dani de ter ali o seu momento dentro da sala fazer suas coisas e tudo mais então a Dani quando precisa sair e fazer as coisas dela é o momento que eu gravo não dá pra trazer sempre mas quando eu trago eu me esbaldo literalmente tá bom recadinhos finais eu espero que todos escutem e assistam até o final os vídeos porque se você for pedir ajuda e não entender até agora o que é eu me dou o direito de deletar o seu e-mail sim por quê? como eu falei na primeira parte muitas pessoas não entenderam o que eu faço e vem pedir coisas absurdas de novo eu tenho um vídeo chamado 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa que eu conto sobre quem eu sou e o que eu faço a ideia é apresentar um conteúdo sobre espiritualidade tem mais de 1200 vídeos publicados na plataforma pra vocês terem um conhecimento espiritual até onde eu posso passar não vou passar mais disso não vou forçar mais que isso tá e também não vou ensinar nada além do que está apresentado em vídeo até agora tudo dentro de regras pré-estabelecidas tá tudo o que eu aprendi eu aprendi por meio de grandes mestres gurus lamas tucos pessoas que trouxeram conteúdo e que eu paguei por isso então eu não vou prostituir esse conteúdo se vocês querem aprender peguem a mochilinha de vocês vão pra Índia vão pra China vão pro Japão vão pra onde vocês quiserem do Oriente e paguem pelos cursos porque é assim que funciona além do que está na plataforma a única coisa que eu ofereço a única coisa que é oferecida são os tratamentos e as limpezas de casa não dou consultoria espiritual não analiso história de ninguém não dou consultoria não analiso áudio gravado na casa de ninguém e muito menos vídeo gravado na casa de ninguém a única coisa que eu vejo são conteúdos publicados no YouTube por youtubers mais nada ok? é importante esse tipo de coisa dentro do contexto de tratamentos e limpezas de casa eu Rodrigo sou um terapeuta um psicoterapeuta alternativo licenciado no Brasil e no Oriente trazendo técnicas complementares à medicina tradicional medicina que a gente conhece para problemas físicos emocionais mentais e aí sim desconsiderando essas três doenças aí a gente trabalha com o espiritual e as limpezas de casa junto limpezas de casa e de ambientes comerciais ah tio eu tenho dúvida o que é isso? isso já foi discutido nós temos uma playlist chamada limpeza de casas onde vocês venham indo na casa das pessoas e mostrando o que acontece e como a técnica funciona e o depoimento dos pacientes que também está no canal numa playlist única onde vocês vão ver tudo ali dentro e vão ter certeza do que está acontecendo vão achar obviamente uma compatibilidade com alguma enfermidade que vocês têm estão passando hoje está lá para aqueles que querem passar por isso vocês devem encaminhar um e-mail não é WhatsApp não é sinal de fumaça não é sete ondinhas não é Twitter não é Instagram não é Facebook não é nada disso é e-mail único e-mail a gente concentra todos os pedidos as solicitações de ajuda num único endereço de e-mail chamado limpeza de casas arroba de e-mail ponto com limpeza com Z tá gente limpeza de casas arroba de e-mail ponto com está na descrição você clica aqui embaixo vai abrir tudo direitinho para vocês tá aí vocês vão solicitar o tratamento ou limpeza de casas ou ambos fica a critério de cada um tá para aqueles que querem ajudar o canal nós temos dois sistemas um sistema de doação pelo Paypal que daí você pode doar qualquer valor e por meio desse valor obviamente ajuda a gente a continuar firme e forte aqui na plataforma e está na descrição também como faz todo esse procedimento e o sistema seja membro que você clica aqui torna-se membro do canal doando oito reais e isso ajuda a gente muito a continuar firme e forte aqui na plataforma e por último nosso website casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês vejo vocês então nos próximos vídeos como eu sempre digo bons sustos a todos nós a todos nós us